Música Damos início a solenidade de abertura do projeto Boas Vindas, curso de ambientação do primeiro semestre de 2015. É importante que os senhores conheçam a nossa história, conheçam a nossa instituição, para que os senhores possam gostar de estar aqui e sentirem orgulho de fazer parte dessa estrutura e poderem crescer junto com a nossa instituição. Esse projeto Boas Vindas, esse curso de ambientação, como bem disse o presidente, tem esse objetivo, de fazer com que a casa onde nós vamos trabalhar seja apresentada aos senhores e as senhoras. Música É um projeto que estou iniciando e entrando numa grande família e a vara de grupir, ela consegue transmitir bem essa mensagem do TRT10. Uma história do tribunal, muito conhecimento, aprendizado, reconhecimento e crescimento pessoal, tanto pessoal quanto profissional. Para mim está sendo bom, no momento é uma nova experiência, não tem nada a ver com o que eu fazia antes, mas eu gostei muito das pessoas, então já deu certo aí a parte 1 de ser bem acolhida. Minha chefe é maravilhosa. Música Música Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.